E para cima da Rússia para tentar fazer o segundo gol, achando... Defendem o Vitor! Defendem o Vitor! Saindo do lucro o primeiro tempo, né? E depois, agora, essa defesa dele me lembra aquela defesa do Vitor. O Atlético Mineiro, na taça Libertadores, mas com o Riachas que bateu o pênalti, né? Ele faz o movimento com a perna esquerda e faz a defesa. É que ali foi o milagre de São Vitor. E aí você pode botar aqui um pra conta de Santo Akin Fieri. Igor Akin Fieri. Santo Igor Akin Fieri. E aí she pode botar aqui Most things in life